E aí, todo mundo aqui para o próximo vídeo, estamos iniciando o episódio 15 da nossa série de GTA 4 aqui no Modo História E vamos para mais uma missão no main que fica aqui nas proximidades, fazer a curva já é drifando, só que não Sai do telefone cara, valeu, isso aí, valeu por sair do telefone Vamos então aqui para mais uma missão, o Dimitris está me ligando, deixa eu atender para eu ver o que ele quer Nico Bellic, você não lutou seu corpo com os outros na casa, Sr. Bulgarin e eu foram muito desprezados É, foi atropelado o cara ali, vamos brigar, vai, brigar, 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 vou parar, vou parar, ei, derrubou de novo Para aí, pera aí, pera aí, parou, 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 segura aí, segura, segura Cheguei cara, cheguei, mete porrada nele, o cara vai fugir aqui ó, mete porrada Ô polícia, ô polícia, aqui o cara, o cara atropelou o cidadão de bem ali, quer fugir, tá negando socorro, polícia Cara, vou bater nele, policial, policial, posso bater nele? Vou me atropelar daqui ó, atropelou Esse cara roubou o carro, ele foi da rua, sei lá porque esse cara saiu correndo e agora voltou Pera aí ô polícia, aqui ó, que o cara aqui ó, policial, eu vou pegar aqui, o cara, a polícia vai me prender Daí porque o ração tem o cara, ok então, deixa aí, atropelou o cara de boa, o cara foi embora Então vamos aqui para mais uma missão do Maine, deixa eu não atropelar aqui ó, cuidado para não atropelar Que a polícia está ali, então vamos chegar aqui de Ferrari, de boa, não sustentação Tem os mendigos, aqui é o local dos mendigos, só tem mendigos nessa região aqui ó, olha aí de mendigo ó Ok, galera, eu só quero dar um outro shot, por favor, isso vai ficar ótimo, aqui ó, oficial, por favor, eu preciso de você aqui, obrigado Eu preciso de vocês aqui, isso vai ser ótimo, obrigado, um pouco mais perto, muito mais perto, muito mais perto, muito mais perto Obrigado, maravilhoso, maravilhoso, agora nós vamos ser... All I can say is I hope you'll continue to make the community a better place Hey, man, you know, for a cop, you ain't so bad, man, you know, give it up The streets, man, word, give it up Ok, alright Hey, Officer McCready, this is Nico right here, this is my man Nico Oh, good to meet you, uh, I hear you're helping this guy with his vital work for our city Oh, no, I'm, uh, just a tourist Look, Manny, I gotta go Alright Keep doing what you're doing Thank you, Officer, thanks Yeah, you know, it was a real big thing for me, you know what I'm saying, a real street cat To start working with the gatekeepers of the community to make things better I mean, where I'm from, out here, man, police, it's a dirty word, man Manny, I got things to do, you, off Yo, man, I was just getting my flow on, man, I ain't right for years I was one of them cats who invented that shit, man, it went commercial Yeah, like charity work Shit, man, I'm the voice of the streets, man Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be Alright, I'm just saying Whatever, man, fucking punk Yo, listen, homeboy, I need you to do me a favor, man Listen, man, I need you to help me out, man I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever Cause, yo, I promised Mr. McCready I was gonna get this place cleaned up, and I will Okay, how many? A bunch, man, a bunch They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man They're over on Windmill Street right now Alright, what did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man The streets, man, they owe you, man, they owe you big time As long as they pay Over here, man I'm on you Yo, that's what I'm saying, man Street, we got codes, man, you know what I'm saying? We live by these codes, you know what I mean? We're out there, we're out there Wild Mill, we're out there Let me see what will happen Let me get my car of Ferrari Now I'm going to have too much ostentation Just do one of the Ferrari one to the right One Ah, man, what's going on? I'm going on my police I'm going on my license, I'm going on my license I think so I'm ready to deliver me from the police And I'm going on my license And I'm going on my license And I'm going on my license Aqui é pressão, livre-se Livre-se da gangue, ô policial, ajuda aí Aí foi, foi um já, já deitou dois, deitei dois Dois eu deitei, vou deitar o terceiro aqui, ó Vou deitar, vou deitar Deitei, deitei aqui, ó, deitei por as costas aqui, ó, deitei O policial atropelou, o policial é da parceria Matei dois policiais ali também Ih, eu matei o passageiro, eu não matei o motorista Mata o motorista pra ele não me pegar Eita nóis, mata o motorista aqui, ó Mata lá o policial pra não te dar em mim Partiu Sai, sai, aí, partiu de boa O policial aqui faz parceria comigo ali, ó Ei, ó, o policial não é de sozinho Eita nóis, hein, cadê o cara, cadê o cara? Aí, já meti uns pneus aqui, já era, ó Matei o motorista Quase, hein, matei o motorista, matei outro cara Acabou, acabou, acabou Tem mais alguém? Aí, salvou já, aqui eu sou matador profissional Aqui, matei geral em pouco tempo Vou matar o policial aqui também pra parar de perseguir Isso, vai achar o que fazer, cara Você também vai achar o que fazer, ó Aí, ó, matei já você também Vambora, vamos se livrar da polícia Apesar que tem três estrelas agora Vamos aqui por trás Fazer um boom aqui, ó Fazer um boom Esse aqui não é gás? Até pensei que essa caramba aqui fosse gás É, isso aqui deveria estourar Isso aqui parece ser botijões de gás É, não estoura Ei, beleza Matei os policiais Ô, desce não, desce não Desce não, morreu já Morreu Como é que eu vou sair daqui? Dá pra sair por aqui? Não, aqui não dá Acho que o melhor jeito é eu morrer mesmo É, não vai ter como eu sair daqui Apesar que até tem, mas Vai ser difícil eu me livrar da polícia Ó o policial vacilando, ó Sai daí, cara Ah, por que que eu matei? Ele deveria ter essa Fecha a porta Ih, partiu, partiu Aí sai Eita, nós Tomara que não Ih, que dificuldade sair daqui, hein Peraí, vai sair Aí, sai, beleza Vambora Agora já vem uns mais aqui, ó Os caras de caminhete já Ih, terminou a bala? Tá, vamos nos render então? Vamos chegar aqui Vamos parar aqui de boa Deixar que nos prendam Aí, pessoal Prende aí, prende aí Prende aí Aqui, ó Tô aqui, ó Chega aí, prende aí Prende aí Vou pular aí em cima Vou pular aí em cima Pulei Eita, me atropelou Prende, prende Mata, mata Ó, eu consegui roubar o carro Eles não me mataram ainda Agora eu consegui atropelar eles aqui ainda Ó, é só subir em cima da viatura aqui, ó Eita, nós Matei o policial ali Vou matar o da 12 Tô matando geral Ninguém me mata Olha só que facilidade Vou matar mais dois aqui, ó Aí, ó Já sou que nem que é meu monstro aqui, ó Vou subir nos outros carros tudo Vou subir aqui também, ó Olha, ó Olha, já subiu aqui, ó Já, já Ei, o cara ficou com a mão presa na porta Aqui, ó Caminha é meu monstro Aqui, ó Caminhonete monstro Aí, vai pulando por cima de tudo Fazer a volta aqui Agora já vem o FBI lá, ó Ele vem capotando O FBI chega capotando O FBI chega morrendo já O FBI já chega no Fatality Já chega morrendo Ó, ó Caiu aí, morreu É, já deve ter morrido só no tombo, tá ligado? Só no tombo os caras já caíram Já morreram Aí, ó Aí o policial do FBI caiu também Vai roubar o táxi Olha, ele roubou o táxi do cidadão Vocês viram o que que acontece? Policial corrupto ali roubou o táxi do cidadão, ó O que que quer fazer com o táxi? Outro policial de táxi também Os policiais roubando os táxis dos outros Olha só que maravilha Ninguém me mata Que folia que tá acontecendo aqui, ó Ninguém me mata Aí, capotei um táxi aqui Aí, eita, nós, hein Que bagunça Isso aqui é Demolição de carros aqui Aquele evento Que é bem popular nos Estados Unidos De Acho que é Demolition Derby Que são demolições de carros Um fica batendo no outro É isso aqui mesmo, olha só Olha, capotei aqui, ó Ninguém me pega Olha os táxis aqui, um batendo no outro Ninguém me mata Tô querendo morrer Alguém me mata Mata aí, caramba Eu tô andando em cima do outro carro Do cidadão aqui Tô andando em cima Vamos pra cá Opa, pega não Pega não Aqui é brincadeira de pega-pega Aqui, ó Olha o policial ali, ó Tá com dor no estômago Eu comei alguma coisa estragada, ó Já pulei por cima aqui Já saí rampando freneticamente E ninguém me pega Não adianta aqui, ó Eu sou impegável Olha o policial aqui, ó Olha lá, olha lá Que rampou por cima aqui Olha o policial em cima do carro Vai cair, vai cair Caiu Que coisa da hora, hein Que coisa bonita Isso aqui que é GTA Aqui em cima do outro carro, ó Aí já virei a viatura Vai fugir Aí já destrui completamente a frente Fazer a volta por aqui, ó Quatro estrelas de procurado Sai rampando por cima Agora vai pegar fogo o carro Não vai Isso aqui é indestrutível, parece Olha, olha Está destruição de carro É policial pra tudo quanto é lado Olha o cara desvirou Outro caminhão ali Aqui, ó Já sai por cima aqui Olha o cara brincando na água O policial brincando na água Aqui, ó Uhul Já passei por cima Volta lá Vamos de novo Mata logo, caramba Não quero ficar brincando Aí acabou Vai, vai me jogar Aqui, vou sair Vou sair Mata aí, mata aí Mata aí que eu quero fazer a próxima missão Mata aí Mata aí, por favor Mata aí Mata aí Mata, cara Mata o filha da mãe Mata eu aqui, ó Mata eu Matou Palmas Muito bom Na próxima missão E aí, valeu Muito obrigado Primeira vez que o cara Para na frente do local Que ele deveria nos trazer, né Pela primeira vez Ele parou no local certo Então vamos aqui fazer Mais uma missão Saindo do armário E aí, mano E aí, galera E aí, galera Brússi, você tem que relaxar For real Agora, listen NB Esse cara não está escondendo Mas ele é um seriante Ele é um seriante 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 Oh, então você pensou de mim Não, mas o cara me conhece E eu não acho que ninguém Dê-se O que é Então, eu estou fazendo O seu perfil All right Deixa eu ver Eu sou um velho Que precisa ser Deve-se 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 Você tem que me Eu sabia Deve-se 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 Agora, listen Niki Eu preciso E eu Vou pagar Muito Por isso Ok Andromen Cousin Você é um Dic Niki Niki Oh, porra Esse Bruce É muito louco O cara Quer ser forte Porém não é Ele malha E malha E não é forte Não consegue ser forte Só o Niki Deu um pequeno Soquinho No estômago Dele ali Já praticamente Derrubou o cara Com o soquinho Ali E o cara Tava malhando E malhando E não consegue Ficar fortão Não consegue ser Obrigador Coitado do cara O cara tá mal Malha e malha E não consegue ser O fortão Não consegue ser O brigador Tá complicado Um soquinho Já fez ele Ficar do mal Ali Tá ligado Já meio que Sentiu uma boa De uma dor Ali Só com um pequeno Soquinho no estômago Que engarrafamento Essa cidade Caramba Vamos agora Na Cyber Café Não sei nem exatamente O que fazer Mas vamos lá É Quase hein Raspei aqui na viatura Mas não bati Olha só Isso aqui Que pegou fogo Se você não viu Quando isso aqui Pegou fogo Depois dá uma conferida Na playlist aí Da série Que tem na descrição E confira Os outros episódios Isso aqui pegou fogo Foi muito louco O episódio Que tudo isso aqui Pegou fogo O apartamento do Nico Que fica nessa rua Que também Também acabou pegando fogo Pegando fogo não Né Os tacaram fogo Os caras atacaram fogo Ali na oficina No Roma No depósito do Roma E também no apartamento Do Nico Ó o Bruce Tá me ligando já Então vamos ter que entrar Aqui no website Love Meat Que é um website De relacionamentos Claro Aqui até tem uma propaganda Aqui do site Que a gente vai estar entrando Love Meat Cara Eu quero usar o computador 14 Dá licença O que foi O que foi Vai ficar brabo Sai 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 cara Sai Sai cara Eu quero usar esse PC Derrubei as coisas Vai usar Matei Matei as coisas com saco Não Eu prefiro usar o PC 13 Aqui mesmo Tá mal Vamos usar o PC 13 O que foi Ele pegou o mouse O Nico pegou Que da hora Eu nunca tinha feito isso O Nico pegou o mouse Dá pra ver que aqueles mouse Um pouco mais antigo Não Eu pensei que fossem aqueles mouse De bolinha Mas não É mouse de laser mesmo O Nico pegou o mouse Aqui ó Vou tocar na cabeça do tiozinho Ali ó Tiozinho Ó o mouse Vou pegar outra coisa Dá pra pegar outra coisa Dá pra pegar Não dá pra pegar Tá aqui Derrubei Não mentira Mentira que eu derrubei o cara com o mouse Eu toquei o mouse no cara Matei o cara com o mouse Tá bom então Tá ok Então derrubei o cara com o mouse Vamos entrar no website LoveMeet agora Depois de praticamente matar um cara Com um mouse Nas costas Mas vamos lá Aqui LoveMeet E aí Devemos fazer o que Passamos aqui Você pode procurar por solteiras Em sua área Basta escolher as imagens Abaixo Tá Solteiras Eu procuro mulheres Eu acho Então tá Procuro mulheres É só selecionar qualquer uma Aqui é isso Eu nem sei exatamente O que eu devo fazer Vamos Vamos nessa Essa aqui Nessa qual aqui Qual a mais bonitinha Nem sei Tanto faz Essa aqui é style Tanto faz Vai Essa aqui mesmo Encontro Vai É isso que devemos fazer Bom Não sei o que devemos fazer aqui Vou marcar Encontro com todas Miss Miss o que Miss feiura Só se for Vai ser Miss do que O cara Mas essa cara Vai ser Miss do que Essa cara Não vai ser Miss de nada Vamos convidar todo mundo Para o encontro Eu já convidei Essa aqui Essa aqui também Essa aqui eu já convidei Exatamente Nem sei o que eu estou fazendo Vou encontrar todo mundo hoje Vai Essa aqui também Deixa eu encontrar ela Vou encontrar essa louca Aqui Não Pera aí Deixa eu voltar O que eu devo fazer Volte ao computador E procure pelo Frenton Na Love Meet Ah deve ser um cara Ok então Vamos procurar o O Frenton ali Agora sim Vamos lá Entra aí na web Love Meet Deve ser um cara O Frenton O que é isso aqui Isso aqui sou eu Quem que botou aqui Doce Bellic Doce Bellic Olha só que lindo apelido Que eu tenho aqui No site de relacionamentos Olha aqui Doce Bellic Ok então Frenton Tá aqui o cara Mas Para marcar o encontro Vá até a página final E clique no botão Encontro Ok Você enviou um pedido Para encontro Com o Frenton Desconecte-se Ok Vamos desconectar Aqui Vamos sair No PC Opa Aí Saímos de boa Temos que ir para um encontro Com o cara Dê algum tempo Para que o Frenton Acesse o Love Meet E envie uma resposta Ao seu e-mail Então vamos ter que esperar Já tá salvando ali Vamos ter que esperar um pouquinho Até o Frenton Entrar em contato conosco E vamos lá Se relacionar com ele Tudo beleza? Tudo certo tia? Tudo certo? Tudo tranquilo com você? Olha o soquinho Um soquinho Não dói Um soquinho Não dói Dois soquinhos Não dói Dói Dois Três soquinhos Não dói Quatro soquinhos Tá, para aí Deixa eu só matar aqui Que às vezes dá vontade De matar uma pessoa Assim Ei, morreu já Vamos embora aqui Vamos sair da Love Meet Deixa eu pegar o mouse E tacar uma mouse em alguém Deixa eu tentar pegar um teclado Vai Pula, Nico Isso Deixa eu tentar pegar um teclado Ah não Não quero entrar na web aqui Dá licença Não quero entrar não Quero Destroy primeiro Agora eu posso pegar Ah não Não quero entrar na web Caramba Eu quero Pegar alguma coisa Dá licença Eu vou destruir aqui Vou pegar o mouse Empurra Empurra Posso pegar o mouse? Pega o mouse Aê Pegou o mouse Vou matar a tiazinha aqui Tia Zé Tia Zé Olha o mouse Segura o mouse Morreu 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 com a mouse na cabeça Ah Tá gritando Deixa eu pegar a garrafinha aqui Não Quero ir na Love Meet Não Não quero entrar na internet Vai Dá licença Vai embora Mas eu também já vou finalizando Esse episódio por aqui também Dê seu gostei no vídeo Compartilhe Se ainda não for inscrito aqui no canal Inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos Confira também na descrição A playlist da série Caso ainda não tenha visto Algum episódio Dá uma conferir na playlist E o cara está dando socos do nada Vai Agora você acerta Opa Errou 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 de novo Mais uma tentativa Vai cara Vai agora Errou Errou Vai Errou Errou de novo Errou Como é que pode Errou Errou de novo Vai Errou 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 Você é ruim Você não sabe dar soco em ninguém Opa Errou cara Você é muito ruim Você deu uns 30 socos no vento Errou Já morreu Já morreu Então Dê seu like No vídeo Compartilhe o vídeo Se ainda não for inscrito Aqui no canal Inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos Confira também na descrição A playlist da série Caso não tenha visto algum episódio Dá uma conferir na playlist E confira os outros episódios Então é isso aí Muito obrigado por assistir E Tchau 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 Tchau